Estamos de volta agora para falar do uso da energia renovável que cresce no mundo e com isso a geração de empregos no setor cresce também. O estado americano de Nova Jersey é um exemplo de sucesso. A gente vai ver na reportagem da Sra. Coutinho. Quem olha para o céu no estado de Nova Jersey não vê apenas o sol. No alto de cada poste vê também um painel para captar a energia que vem lá de cima. Eles começaram a surgir há 15 anos, um investimento de quase 9 bilhões de reais. A ideia botou o estado na vanguarda da busca pela energia limpa. O diretor do Departamento Estadual de Energia, Richard Moroz, explica. Tivemos a colaboração de empresas privadas. Elas investiram sem cobrar nada. O único ganho era poder negociar o excedente de energia que conseguissem produzir. Assim, criamos um mercado lucrativo de energia limpa, diz ele. O objetivo do governo aqui de Nova Jersey é que até 2020, um em cada cinco moradores do estado use energia elétrica vinda de fontes renováveis. O desafio era encontrar espaço para fazer grandes fazendas de geração de energia solar e haja espaço para atingir essa meta. Aí, a solução encontrada foi essa aí, instalar os painéis solares na própria rede de distribuição, uma iniciativa pioneira aqui nos Estados Unidos. Durante a fase de implementação, a conta de luz subiu, 50 centavos por consumidor por mês. Mas depois de tudo instalado, o custo da energia caiu em todo o estado. São programas como este, de larga escala, que estão mudando o mercado da energia renovável. Só em Nova Jersey, 10 mil funcionários públicos se dedicam exclusivamente a esse departamento. No ano passado, a oferta de vagas na área cresceu 5% em todo o mundo. Hoje, o setor emprega mais de 8 milhões de pessoas. Dois terços em postos ligados à geração solar, eólica e de biocombustível. A China é a campeã da energia limpa, com 3 milhões e meio de empregos. O Brasil fica em segundo lugar, com quase 1 milhão de trabalhadores no ramo. E os Estados Unidos vêm logo abaixo, com quase 800 mil vagas. Na próxima vez que você acender a luz, torça para que esse ato simples tenha gerado mais um emprego verde. É, com a multidão que vive na China, de bilhões, né? Ela é campeã de energia limpa, mas também é uma das campeãs de energia suja, de poluição.